A gente sempre tem uma amizade especial. Tem aquela que lembra um bom café, de tão forte e marcante. Outra doce, como um delicioso mousse de chocolate. Tem amizade apimentada. E também é exigente, que nunca dispensa um bom vinho. Tem amizade aventureira, que ama provar novos sabores. Ah, e tem aquela igualzinha morango com chantilly. Inseparável. Lusitana. Tudo que te faz bem.